Opa, tudo bom? Filipe Leão aqui. Nesse vídeo a gente vai falar sobre sazonalidade. Sazonalidade no negócio de roupas. Sazonalidade é o sobe e desce das vendas, o sobe e desce do faturamento. Muitos negócios, a maioria dos negócios, tem sazonalidade nas suas vendas, no seu faturamento. Por exemplo, um hotel na beira da praia certamente tem uma grande sazonalidade. Ali na época do verão, ele tem picos de receita e no inverno a receita fica menor. Uma loja de roupas, ali no Natal, comércio em geral no Natal, tem os seus grandes picos. E além do Natal, tem alguns outros meses que é mais ou menos e tem alguns meses que são mais fracos. Então a gente tem que acompanhar essa sazonalidade, entender essa sazonalidade. Ela fica mais clara pra gente depois que a gente já passou um ano do negócio, tá? Mas eu posso passar aqui pra você uma ideia do que vai ser essa sazonalidade pra você baseada na sazonalidade que acontece no meu negócio de roupas, tá legal? Então eu tentei fazer um gráfico aqui pra você. Aqui, um a doze são os meses do ano, tá? Esses pontinhos pretos aqui são as minhas vendas, ok? E esses pontinhos azuis aqui, essa linha azul aqui, são os meus custos, tá? Então, como você pode ver aqui, eu tenho um janeiro e um fevereiro fracos. São os piores meses do ano pro meu comércio, tá? Não é pra todo mundo que é comerciante que é assim, não, tá? Quem, por exemplo, mora em cidade, tem um negócio na cidade, na beira de praia, ou num lugar que as pessoas costumam passar as férias, tem um bom movimento em janeiro e fevereiro. Num lugar em que as pessoas passam carnaval, tem um bom movimento em fevereiro. Aqui na minha cidade, simplesmente não tem carnaval. Em janeiro, todo mundo vai embora da cidade. E ainda tem as questões de que em janeiro tem aquela série de custos na família, como, por exemplo, escola, matrícula em escola, material escolar, tem alguns impostos que são pagos também nesse mês de janeiro. Então, o mês de janeiro costuma ser difícil aqui. Mas, como você pode ver pra mim, é em fevereiro que eu quase empato a minha receita com o meu custo, tá? Então, quais são os meses que eu mais preciso me preocupar? Primeiro dezembro. Dezembro é claro porque, como você tá vendo aqui, o pico de vendas, o momento que eu tenho onde eu mais faturo, onde eu mais vendo, eu já tenho mais oportunidade de realmente colocar dinheiro no bolso, é em dezembro, tá? E em fevereiro é o segundo mês que eu preciso mais me preocupar. Porque é o mês que eu preciso deixar bem afiado os custos da loja pra que eu não entre no vermelho, tá legal? Existem negócios que eles têm uma alternância muito maior nisso aqui, tá? Então, eles tendem a dar resultados mais altos e tem meses, alguns meses em que eles entram no vermelho. Por que que isso acontece? Porque às vezes o custo fixo, aquele custo de aluguel, de funcionário, ele consegue reduzir, mas ele tem um certo limite. Então, ele tem que pagar ali alguns custos fixos em alguns meses, mesmo ficando no prejuízo, pra que em meses seguintes ele ganhe esse dinheiro que ele tomou prejuízo e ganhe ainda mais, tá? Mas, o que eu recomendo é que você tente ter no seu negócio, descubra qual é o pior mês do seu negócio, como pra mim aqui é fevereiro, tá? Tem gente que diz, esse pessoal que mora na praia aqui é, já é março e abril, tá? Então, pega esse pior mês e fala assim, não, se eu conseguir, nesse pior mês, manter minhas contas em dia, manter meu resultado no azul, mesmo que sobe pouco dinheiro nesse mês, tá tranquilo, tá tranquilo, porque eu sei que nos meses seguintes o movimento só tende a melhorar, os resultados só tendem a melhorar. Então, se eu consigo manter um bom resultado nesses meses que são os piores, vamos dizer que janeiro, fevereiro, eu fico tranquilo o resto do ano, beleza? Então, é interessante você saber essa sazonalidade justamente por isso, porque você tem como prever mais ou menos os seus custos, por exemplo, aqui no segundo semestre, eu preciso ter uma funcionária a mais do que eu tinha no primeiro semestre, e aqui em dezembro, eu preciso ter cerca de duas a três funcionárias a mais, por conta do movimento. E eu já sei que aqui em janeiro, eu não vou poder continuar com esses funcionários, nem em janeiro, nem em fevereiro. Então, quando eu contratar aqui, eu já tenho que falar, olha, vai ser período de experiência e tal, eu talvez não possa continuar com todos vocês, talvez quem se destacar a gente continue, mas, como as vendas caem muito em janeiro e fevereiro, é possível que seja apenas um trabalho temporário, entendeu? Então, você já faz essa previsão baseada nessa sazonalidade, e a sua sazonalidade pode ser parecida com a minha, pode ser parecida com a minha, ou pode ser um pouco diferente. Aí você vai descobrir isso realmente só entrando em ação, entrando em campo e começando as suas vendas, beleza? Então, com isso aqui a gente consegue ver uma outra coisa também. Quais são os melhores momentos para entrar no negócio de roupas? Bom, para mim aqui é depois que passam esses dois meses, depois que passa janeiro e fevereiro. Janeiro e fevereiro, para mim, são os piores meses aqui para montar um negócio de roupas. E os melhores meses são em junho, início de junho aqui, início de maio também, que você pega o dia das mães. Se você vai montar uma loja infantil, você pegar o mês 10, outubro aqui, e no início de outubro, tem o dia dos pais também, que mesmo que você não venda para o dia dos pais, as pessoas tendem a sair mais na rua, tendem a estar mais dispostas a comprar também. E eu que vendo feminino, sim, também morrendo no dia dos pais, em agosto, tá? Então, assim, na verdade, todos os meses do segundo semestre são ótimos, você abrir seu negócio. E maio também é muito legal. E esses meses aqui também são bons. No meu caso, só não janeiro e fevereiro. Aí você tem que analisar o comércio da sua região. Qual é o mês que o pessoal fala que é mais difícil? Então, você espera esse mês passar e abre no seguinte, beleza? Agora, não demora demais, não, para abrir seu negócio, não perde tempo, porque quanto mais cedo você começar a faturar e ter os seus resultados, melhor. E às vezes, mesmo que você abra, por exemplo, em dezembro, já venha esses meses ruins logo depois, você já observa logo como é que vão ser esses meses ruins. Se você passar por eles numa boa, você já fica tranquilo, sabendo que o seu trabalho está sendo consistente e que o seu negócio agora só tente a ter melhores resultados. Beleza? Então, essas foram as dicas aí sobre sazonalidade, como você acompanhar a sazonalidade, quais são as épocas bacanas de você abrir o seu negócio, quais são os meses que você tem que ficar mais atento aos custos, aos resultados do seu negócio. Beleza? Se você gostou dessas dicas, deixa o seu curtir aqui, deixa o seu comentário, se inscreve no canal para mais dicas como essas sobre revender roupas e deve ter algum link por aqui por perto para você fazer um minicurso online, um minicurso por e-mail, algumas aulas que não estão no YouTube, não estão no Face, para você se capacitar mais quanto a essa atividade de revender roupas, seja na sua casa, seja na sua própria loja. Beleza? Então a gente fica por aqui, grande abraço e até a próxima. Tchau!